Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo E dê o like que o like de vocês ajuda bastante quando a desenvolver mais e mais, vamos nessa Olha só minha esposa, ele já está nascendo, olha o nosso filhotinho, olha pra isso Vai filhote, você consegue nascer, vai, quebra essa casca, você tem que quebrar sozinho Não vamos te ajudar não, você tem que aprender a quebrar pelo menos esse ovo Para pelo menos aprender alguma coisa na vida logo depois de nascer Eu sei que você consegue, vai, mexe mais a casca que você consegue quebrar, vai filhote Nesse instante eu vou buscar um alimento bem delicioso pra você Mas você só vai merecer se você conseguir quebrar essa casca aí Nossa, só esse ovo, conseguimos salvar os outros dois Foram tudo, foram tudo gorados, os outros não sobreviveram Mas pelo menos você nasceu meu filho, pelo menos eu tenho uma semente neste mundo Para poder chamar de meu filho Agora eu posso morrer em paz, mas antes eu tenho que criar você até a fase adulta Para ter certeza que você vai sobreviver Pois nós somos Arara Azul Brasileiros E nós somos muito fortes E você nasceu com um propósito meu filho Eu sempre queria ter um filhote e agora eu tenho Olha como ele nasceu forte, lindão É muito lindo Ele é muito lindinho É muito lindo mesmo Arara Azul Brasileiro Você vai fazer muito sucesso aqui nessa terra meu filho Pode ter certeza Você vai ser uma Arara bem forte e saudável Você vai crescer, vai achar uma esposa Você vai aprender muito sobre esta vida Eu tenho certeza disso Você vai dar muito orgulho para nós Que somos seus pais Nossa, eu tenho que quebrar esse ovo aqui Está muito duro essa casca Eu vou conseguir sair Eu tenho certeza Eu vou conseguir Nossa, meus pais Meus pais são bem grandinhos São bem grandes Olha como eles são penudos Nossa, são muito lindos Nossa, com certeza Ainda bem que eu nasci E tenho meus pais aqui de perto de mim Para poder me ajudar E me dar abrigo Me dar alimento Eu já nasci Eu nasci agora mesmo E já amei os meus pais Logo da primeira vista Com certeza meu filho Vamos te amar bastante Agora Quebra logo esse ovo Quebra logo essa casca Você só está quase saindo Vai Mais um pouquinho de força Não vamos te ajudar não Você só vai merecer alimento Se você conseguir quebrar essa casca Aí sim eu vou buscar Um alimento para você E deixo você aí Com sua mãe Está bem Eu vou quebrar essa casca Eu vou sair logo Porque eu já nasci com muita fome Eu preciso muito de alimento Ah, vamos Vamos Ah, não Preciso Preciso sair daqui Saí Consegui sair Meus pais Consegui sair Olha eu Nossa, agora sim Eu como é bom correr Como é bom estar livre Dessa casca É muito bom mesmo Que massa Que maravilha É muito bom estar aqui Vindo Esse ar livre Vindo Essa multidão Nossa, nós estamos no alto Por que moramos no alto assim? Eu queria saber Mãe e pai Por que moramos tão no alto assim? Nossa É muito bom Morar assim no alto Bate muito vento Muita ventania Aqui em cima Olha pra isso Nossa, é muito bom mesmo Foi muito bom Sair dessa casca Sair deste ovo Agora sim Estou livre Para poder voar Tipo um pássaro Ah não Quer dizer Eu sou um pássaro Não é verdade? Mas pai Você disse Que se eu saísse desse ovo Você iria Buscar alimento Para mim Agora Não estou vendo Nenhum alimento Para mim aqui Eu quero meu alimento Agora mesmo Pois estou muito fomento E preciso me alimentar Para não poder estar morrendo De fome Estou com muita fome Nasci com muita fome E também Um pouco de sede Preciso muito de água também Para poder sobreviver E ficar grande Assim como vocês Nossa meu filho Até que você nasceu Muito sapequinha hein Você já nasceu Mandando na gente Mas eu gostei muito É bom É bom saber disso Que você nasceu Muito saudável Agora Vem cá Que eu vou cuidar de você Está bem meu filho Eu vou em busca Do seu alimento Agora mesmo Se vou deixar Sua mãe aí De proteção Para você Eu mesmo Vou buscar seu alimento Vou buscar os seus grãos Ali nessas árvores Agora eu tenho que ir Um pouco longe Pois os vegetais daqui Estão um pouco secos Eu vou Lá na floresta Lá com certeza Eu vou encontrar Alguns alimentos Bens Saborosos E nutritivos Para você E logo depois De trazer seus alimentos Eu vou trazer Bastante água Para você Espere aí um pouco Esposa Cuide bem Do nosso filhote Pois ele não pode Ficar aí Perambulando Ele pode cair Desse precipício Aqui hein Se ele cair lá embaixo Vai ser muito perigoso E arriscado Para ele Agora Eu vou voar Trazer o alimento Para ele Espera aí Que eu volto Vou trazer Uns grãos Bem deliciosos Para ele Nossa Nos meus filhotinhos Nasceu O meu filhote Meu único filhote Eu ia ter Três filhotes Mas só que Os outros dois ovos Tinham perdido A chuva Fez com que Eu perdisse Meus outros dois ovos Mas não tem nada não Parece que a vida Que reservou isso A vida sabe o que faz Mas a vida Pelo menos Deixou um filhote vivo Um filhote de arara azul Brasileiro E eu vou cuidar dele Muito bem Agora vou na floresta Buscar alguns grãos Para ele Os grãos Desses desertos Estão muito secos Eu não quero Dar uns grãos Desses secos Para o meu filhote não Eu quero Dar uns grãos Bem saborosos E nutritivos Para ele Ah não Até que tem Umas plantas verdes Aqui Agora deixa eu ver Se não tem nenhum perigo Por aqui Ah não Não tem não Eu acho que eu já posso Posar aqui Pera aí Vou caçar um grão Bem delicioso Para o meu filhotão Olha Tem esses daqui Bora pegar esses grãos Pegar bastante grãos Para o meu filhotão Isso Pegar só as frutinhas E deixar as plantas Aí Não posso quebrar As plantas não Pois essas plantas Servem de fonte De alimento Para a gente E precisamos Muito desses alimentos Não podemos Quebrar essas plantas Apenas pegar Algumas folhas E não quebrar As plantas Pois Só tem essas plantas Verdes por aqui E muitas Por aí também Agora vou pegar As frutinhas Agora sim Já que já peguei As frutas Agora eu vou levar Para o meu filhote Ele precisa muito De se alimentar Ele Precisa ser Muito forte E grande Como eu E a mãe dele E a minha esposa Claro Ele tem que ser Muito forte E saudável E é isso Que espero dele Agora Filhote Já estou chegando Seu papai Já vai voltar Ali está Meu penhasco Agora Eu vou posar Olá filhotão Eu trouxe um alimento Bem delicioso E nutritivo Para você O que essa casca de ovo Está fazendo aqui Vamos jogar ela no mato Não precisamos mais dela Não Não Deixa aí Caso nosso filhote Precisa se esconder Dentro de uma casca Por causa De um temporal Mas não Nós vamos Sair daqui Agora Vamos se alimentar Hoje você Tem que saber Só tem que aprender A andar E a mexer as asas Só depois de 20 dias Depois de 20 dias Você aprende Você Vamos te ensinar A voar Amanhã Está muito cedo Para você Aprender a voar Você tem que se fortalecer Muito Você Eu estava Eu estava Tendo Essa reação De pai Mas Agora Já estou Mais tranquilo Quase Eu botaria Você em perigo Você não pode Aprender o voar Amanhã Agora Eu tenho Muito alimento Aqui para você Tome Olha aqui Meu filho Eu trouxe Muita BRMUT para você BRMUT Que aqui É aqui Neste mundo Mas lá no Brasil BRMUT Se chama Morango É isso mesmo Tem muito morango Aqui para você Vamos chamar de morango Toma Na boquinha Toma Vira a boquinha Vira a boquinha Isso Vamos Se alimentar Bastante Isso Vamos Vamos Isso Pronto Isso E temos E tenho Muito aqui Também Minha esposa Para você Eu mesmo Já me alimentei Lá mesmo Já me alimentei Por lá E trouxe Muito para você Agora Tome aqui Beijinho Beijinho Tome Tome Isso Pronto Echei sua boca Agora você pode Se limitar Sozinha Você já é muito Grande Agora meu filho Você está Alimitado É sim pai Mas você esqueceu De uma coisa Eu esqueci Esqueci de quem Meu filho Vamos Fale Que eu vou buscar Para você Agora mesmo Você esqueceu Da minha água Geladinha Geladinha Preciso muito Para poder Os meus nutrientes Descer Estão Estão entalados Aqui na garganta Esse tal De morango Que você falou Vai lá Busca água Para mim Por favor Preciso muito De água Também Para poder Me hidratar E sobreviver Pois sem água A gente não Veve Mais de Um poucos dias Mas Conforme a gente Veve Muitos dias Tem como Tem como Buscar água Para mim Claro Meu filho Eu vou Agora mesmo Tinha esquecido Espere aqui Vou buscar Água Para você Agora mesmo Nossa Tem muitos Carnotauros Por ali Mas ainda Veio que os Carnotauros Estão ali E aqui Ele não pode Fazer nada Olha Agora eu vou Descer Com calma Aqui Para não Poder Estar Me Esborrachando Aqui Nossa É galiminhos Tomei um susto Enorme Pensando que era Carnotauros Agora eu vou Pegar logo Essa água E mexer O bico De água Pronto Agora Para o alto E avante Estou indo Meu filho E vai Buscar água Para você Agora Bebe água E agora Só descansar Você precisa Depois dessa água Você precisa Descansar Para poder Crescer um pouquinho E esperar 20 dias Para poder Aprender O seu primeiro Voo Agora tomada Prontinho Agora você Já está Bem limitado E bem Assaciado De sede Não é verdade? Sim Obrigado Meu pai Obrigado Minha mãe Vocês cuidaram De mim Bastante Por hoje Por agora Já estou Bem assaciado E não Não precisa De alimento E nem Mais De água Vocês Fizeram Um papel De pais Muito bem Muito bem Que eu tenho Um pai E uma mãe Como vocês Mas é claro Meu filho Iremos cuidar De você Muito bem Daqui Para a frente Você vai ver Daqui a 20 dias Vamos te ensinar A voar E aí sim Você vai saber O bom da vida Estou ansioso Para aprender Estou ansioso Para chegar Esse dia Então é isso Meu Celestial Espero ter gostado Essa gameplay Se gostou Se vocês querem ver A continuação Querem ver O que vai acontecer No próximo capítulo Vocês querem ver Essa pequena Arara azul Brasileiro Aprendendo a voar Quer ver os pais dele Ensinando ele a voar Então não perca O próximo episódio Ok Então não se esqueça Do like E não se esqueça De se inscrever No canal Até as próximas Celestiais Fui